Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui para mais uma videoaula, né? Juntinhos, mesmo que distantes, no momento em que vocês aprendem, estudam, mas para isso é necessário que você esteja aí prestando atenção, certo? Com os olhos atentos, os ouvidos atentos, material em mãos para anotar aqui o que for necessário e sempre prestando muita atenção em tudo que a Pró fala, em tudo que a Pró trabalha com vocês em relação a todas as aulas, em relação a todos os conteúdos e temas que nós trabalhamos em cada videoaula, certo? Então prestem bastante atenção e vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre acentuação, só que agora nós falaremos sobre as palavras proparoxítonas, pois é, já tem aí algumas videoaulas que nós estamos estudando sobre acentuação e observando esse processo aí da sílaba tônica nas palavras quando elas são classificadas como oxítonas e a gente já observou aí que a gente tem formas diferentes de classificarmos as palavras em relação à sílaba tônica. Então estudamos e observamos as regras relacionadas às palavras classificadas como oxítonas e agora a gente vai observar as regras que nos orientam quando as palavras são proparoxítonas. Então vamos prestar atenção aí, ó, mais uma vez e estudarmos direitinho, tá certo? E aí para começar a Pró traz uma nuvem de palavras. É interessante percebermos que todas as palavras que aparecem aí nesta nuvem são palavras proparoxítonas. Então a Pró vai fazer a leitura de algumas dessas palavras, ó, cólera, pássaro, típico, pântano, romântico, lâmpada. Olha só, a própria palavra proparoxítonas, vítima, acadêmico, último, brócolis, simpático, pássaro. Acho que a Pró já vai começar a repetir, não é? Mas aí vocês perceberam a quantidade de palavras que são consideradas proparoxítonas. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção também em um detalhe. Todas as palavras que apareceram aí na classificação de proparoxítonas, elas aparecem com o acento, ou acento agudo, ou acento circunflexo. Por que será que isso acontece? Hum, vamos, ó, saber. E a palavra de hoje, não é a palavra que dará início aí aos nossos estudos e os nossos entendimentos sobre a classificação das palavras quando essas palavras são proparoxítonas? É a palavra tônica. Olha só que legal. Desde que a gente começou a estudar em relação à classificação das palavras, onde uma sílaba tem uma entonação mais forte, que a gente percebeu que essa sílaba que a gente fala com mais força, nós chamamos de sílaba tônica. E aí a Pró trouxe justamente essa palavra, né? Tônica, pra gente perceber como ela se classifica em relação aí à sílaba mais forte. Então a palavra tônica, como é que se separa aí em relação às suas sílabas? Olha só, a gente separa a palavra tônica assim. Tô-mi-ca. Então aí a gente percebe que a palavra tônica é uma palavra trisílaba, porque é uma palavra que possui três sílabas. E quando a gente observa aí a sílaba tônica em relação à sua localização, nós percebemos que a sílaba tônica, que é a sílaba tom, que a Pró colocou aí em destaque, ela é a antepenúltima sílaba. Então a gente já identifica que a palavra tônica é uma palavra classificada como proparoxítona. E aí a gente já vem estudando as classificações das palavras em relação à sílaba tônica. E já aprendemos que elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então olhem só, o que é sílaba tônica? Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos aí de sílaba tônica. E a gente já percebeu que as palavras precisam ter aí duas ou mais sílabas para entrarem nessa classificação em relação à sílaba tônica e serem classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por quê? As palavras que possuem uma única sílaba, que são chamadas aí de monossílabas, elas podem ser ter sílabas tônica ou uma sílaba átona. E aí elas não entram dentro dessa classificação. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras elas recebem nomes variados. E aí é o que a gente vai revisar. Então olhem só, as palavras oxítonas é a que possui a localização da sílaba tônica na última sílaba. Exemplo aí, café, cipó e bebê. Já as palavras paroxítonas são as que possuem a sua localização, né? A localização da sílaba tônica na penúltima sílaba. E os exemplos que aplotou-se foi lútil, tórax e táxi. E agora aparecem as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são as palavras que possuem a sílaba tônica localizada aí na antepenúltima sílaba. E os exemplos, árvore, lâmpada, número. E aí em relação às palavras oxítonas, a tua trouxe a própria palavra oxítona pra gente observar a localização da sílaba tônica e identificar a sua classificação. Então vamos lá perceber, não é? Primeiro qual é a sílaba tônica e depois identificar a localização para classificados. Então a palavra oxítona se separa dessa forma. O, aí tem a palavra quis, né? O x aí com esse som. Tó-na. O-xi-to-na. É uma palavra aí polissílaba porque possui quatro sílabas. E qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba formada pelas letras x e i, que é facilmente identificada por percebermos aí a presença do acento agudo. E como será que eu classificaria a palavra paroxítona, a própria palavra paroxítona? Para isso a gente vai separar as sílabas e identificar a sílaba tônica. Então olhem só. Pa-ro. Aí de novo, né? Quis-to-na. Então a gente observa o x com esse som diferente porque o x aí, né? Tem sons diferentes em relação aí às várias palavras que ali aparecem. Nesse caso aí a gente percebe um som diferente aí, né? X-ox junto com o i. Paroxítona. E aí da mesma forma a gente já identifica pelo próprio acento agudo que a sílaba tônica é formada aí pelas letras x e i, né? Por essa sílaba i-ox. E aí nós já identificamos pela localização que a palavra paroxítona também é uma palavra paroxítona, né? Classificada como paroxítona. E agora a própria, a própria palavra paroxítona. Novamente vamos começar separando as sílabas. A pró separou aqui, ó. Pro-pa-ro-xi-to-na. Olha só quantas sílabas. Seis sílabas. E também dentro aí da divisão silabe que é classificada como polissílaba, que são as palavras que possuem quatro sílabas ou mais. E quando percebemos e identificamos a sílaba tônica, novamente pela própria presença do acento agudo, a gente já identifica que é a sílaba formada pelas letras x e i, não é? A sílaba o-is. Então, a palavra pro-paroxítona é uma palavra classificada em pro-paroxítona, porque a sua sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. E aí, o que que a gente observa em relação a essas classificações, né? A essas regras que são tão importantes pra sabermos se uma palavra é pro-paroxítona, é oxítona, se recebe acento, se não recebe acento. Existem regras que vão nos orientar em relação à sílaba tônica, em relação a várias outras situações da nossa língua. E quando, quanto à classificação aí da sílaba tônica, é importante a gente perceber que as palavras oxítonas, elas podem ou não ser acentuadas. Então, vão existir palavras onde a sílaba tônica, a última, é a última sílaba e o acento vai aparecer, o agudo ou circunflexo ou não. E mesmo assim, continuará sendo a sílaba tônica, porque a sílaba que é enunciada, não é que é falada num tom mais forte. E aí as palavras, então, né? Com terminação nas letras R, L, Z, X, I, U, IN, U e ON, elas são naturalmente palavras oxítonas, não sendo necessária a presença aí do acento agudo, também não sendo necessária a presença do acento circunflexo. Então, as palavras com as terminações nessas letras, né? Que tem aí a localização da sílaba tônica como última sílaba, a gente já percebe, são oxítonas e não aparecem aí os acentos. Vão receber o acento gráfico, as palavras oxítonas, as palavras que tem a sílaba tônica na última sílaba, que são terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, E no caso das palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas, elas também, assim como as oxítonas, podem receber acento ou não. O que vai identificar é se a sílaba tônica é a penúltima sílaba, mas o acento pode aparecer ou não. São acentuadas as palavras paroxítonas com terminação em R, L, N, X, U e também em PS, né? Que é o som formado aí pelas letras P e S. Recebem aí o acento gráfico também as paroxítonas que terminam em an ou ans, an ou ans, um ou uns, on ou uns, i, is, ei, ex e us. Então as paroxítonas aí com essas terminações, elas vão aí receber o acento gráfico. E quanto às regras aí da acentuação das palavras paroxítonas? A gente já percebeu que as oxítonas e que as paroxítonas podem ser acentuadas ou não. E as paroxítonas, olhem só, as paroxítonas, né? São as palavras onde a antepenúltima sílaba, a sílaba, ela é tônica e institui então que elas sejam sempre acentuadas. Então toda vez que aparecer uma palavra em que a sílaba tônica está localizada na antepenúltima sílaba, ela vai receber acento. Ou seja, toda a paroxítona é acentuada com acento agudo ou com acento circunflexo presente ali na sílaba tônica. Tem a pró traz agora algumas palavras, né? Pra gente observar. Olha só. A palavra aí, abóbora. Essa palavra é a palavra pêssego. Aí tem lâmina. Energético. Tâmara. Xícara. A pró vai ler as palavras novamente, ó. Abóbora. Pêssego. Energético. Brócolis. Lâmina. Tâmara. Fósforo. Xícara. E a pró agora pergunta. O que é que você observou? Está faltando alguma coisa nas palavras que a pró mostrou? Olhem só. Se nós observarmos estas palavras, né? Abóbora. Pêssego. Lâmina. Energético. Tâmara. Tâmara. Tícara. Fósforo. E brócolis. Elas são aí palavras proparoxítonas. Ou seja, palavras que têm a localização da sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Então, lá nas palavras anteriores estavam faltando os acentos, ou acento agudo, ou acento circunflexo, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E aí, a pró volta com a palavra tônica, que foi a palavra que nós iniciamos a análise, o estudo, né? No início da aula, pra gente observar. Então, a gente separa as sílabas e já identifica, pela própria presença do acento circunflexo, que a sílaba tônica é a sílaba tô. E que se a gente contar em relação aí a localização, né, das sílabas, a gente vai perceber que contando a palavra de trás pra frente, nós identificamos que a sílaba um é a cá, a sílaba dois é a sílaba ni, e a sílaba três é a sílaba tô. Então, a gente vê a cá é a última, a ni a penúltima, e a sílaba tô é a antepenúltima. Eu posso observar a classificação das sílabas e determinar se é paroxítona, oxítona, né, proparoxítona, contando última, penúltima e antepenúltima, ou eu posso fazer uma numeração, assim como a Pró tá mostrando aí, através da imagem, né? Contando a palavra de trás pra frente, oxítona vai ser a sílaba um, paroxítona vai ser a sílaba dois, e proparoxítona vai ser a sílaba três. Isso a gente está contando aí a sílaba, ó, a palavra de trás pra frente, da última sílaba pra sílaba a penúltima e depois a antepenúltima. Então, quando a Pró lançar essas perguntas agora, né, concluindo os nossos estudos, eu tenho certeza que você vai saber responder. Então, fica observando as perguntas e a Pró que você fale aí, ó, mesmo que eu não escute, fale aí as respostas, tá certo? Como podemos chamar a sílaba que é mais forte, que tem mais intensidade na pronúncia? Depois de tanto estudo, eu tenho certeza que você sabe a resposta. Nós chamamos de, de quê? De sílaba tônica. Como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a última sílaba? Olha só, nós chamamos de oxítona. E como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba? Nós chamamos de paroxítona. E como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba? Nós chamamos de proparoxítona. E aí, novamente, nós chamamos todas essas sílabas aí, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas de sílaba tônica. A sílaba aí que tem uma intensidade maior na pronúncia. E para finalizar, nós vamos aprender brincando, tá certo? Estão lembrados aí das atividades preparadas para a Pró aí na página do Wordwall? Pois é, pode selecionar esse endereço eletrônico, né? Tira aí um print, copia e pode acessar através desse endereço um joguinho para treinarmos aí os nossos conhecimentos relacionados à classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, vamos lá jogar? Se preparem. Pronto. Ao acessar através daquele endereço que a Pró colocou, você vai abrir nesse jogo aqui, que se chama Abra a Caixa. Quais são as regras, né? Para se jogar esse jogo? Abra a caixa e encontre a resposta certa. Então, vai aparecer perguntas na caixa e a gente precisa identificar qual a resposta correta, tá certo? E para começar, como a Pró já ensinou em outras vezes, né? É só clicar em começar. Então, vamos lá treinar os nossos conhecimentos relacionados aí à classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, começar. Pronto. Existem aí caixas, né? Cada caixa com perguntas são cinco caixas e nós precisamos encontrar as respostas. Então, a Pró vai começar pela ordem e vou abrir, então, a caixa número um, certo? Certo? Olha só. Tem um tempo, então, tem que sermos... Nós precisamos ser rápido. Palavra proparoxítona. A palavra proparoxítona a gente já sabe que recebe acinto e é a que tem a sílaba tônica localizada aí na antepenúltima sílaba. Contando de trás para frente a terceira sílaba. Olha só qual que vocês acham que é quilômetro. Isso mesmo. Agora a gente vai pra caixa número dois. Esta sílaba tônica sempre é acentuada. Qual é aí a classificação da sílaba tônica que sempre recebe acento? Agudo ou circunflexo? E, ó, são as palavras proparoxítonas. Pronto, encontramos a resposta. A Pró vai agora pra caixa número três. Ah, e a definição agora pra sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba com mais letra, a sílaba mais forte, sempre a sílaba acentuada. A gente já viu que a sílaba tônica nem sempre vem com acento, não é? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Isso mesmo. Mais uma vez aí, a Pró acertou. Quero ver se quando você jogar, você vai acertar também. Agora a gente vai pra caixa número quatro. Palavra oxítona. Então a localização da sílaba tônica está na última sílaba. Pode ter acento ou não. Aqui a gente já identifica que não é oxítona, né? Pela presença do acento. Cachorro. Olha só, a sílaba tônica é o chô, que não é a última sílaba. Então a gente já vê logo, ó. Bambu. Olha só, a última sílaba é a sílaba mais forte. Então a palavra oxítona é bambu. Ah, agora tem mais uma caixa. A última caixa. Caixa número cinco. Então vamos lá? Palavra paroxítona. É uma palavra que tem a localização da sílaba tônica na penúltima sílaba. Olha só. Contando de trás pra frente. Um, dois, três. Então não é dúvida, né? Última, penúltima, antepenúltima. Café não. A gente já vê que é a última sílaba, a sílaba tônica. Então, ó. Tórax, que é a penúltima sílaba. Exatamente. Pronto. Então observamos aí, encontramos, não é? As respostas para as perguntas em cada caixa. E aí a gente pode começar de novo e jogar quantas vezes quiser. Mas agora a prova vai voltar lá pra nossa aula. Pronto. Então voltando aí pra nossa aula, não é? Chegando aí ao final da nossa aula sobre classificação das palavras em relação à localização das sílabas tônicas. A gente aprendeu aí quando uma palavra é oxítona, quando ela é paroxítona e quando ela é pró-paroxítona. Observamos também aí quais são as regras que vão nos orientar se essas palavras recebem acento, se não recebem. Porque nem todas as palavras elas são acentuadas. Mas todas as palavras, a partir de duas sílabas, elas possuem sílaba tônica. E a Pró também orientou aí, deu uma dica que ajuda a gente a identificar a sílaba tônica, principalmente quando essa sílaba tônica não recebe o acento. Que é falar a palavra como se estivesse chamando alguém. Então a gente consegue identificar aí bem fácil qual é a sílaba tônica. E a partir dessa identificação, localizar se essa sílaba é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima. Para fazermos aí a classificação dessas palavras. E aí mais uma vez lembrando, não é? Quando a palavra possui aí a localização da sílaba tônica na última sílaba, nós chamamos de palavras oxítonas. Quando a localização da sílaba tônica é na penúltima sílaba, nós chamamos essas palavras de paroxítonas. E quando a localização da sílaba tônica está aí na antepenúltima sílaba, nós chamamos de palavras proparoxítonas. Lembrando mais uma vez que as palavras proparoxítonas, todas elas vão receber acento. Assim, agudo ou circunflexo. E que a gente precisa prestar atenção. Ah, para que eu quero aprender a separar as sílabas? Está vendo aí uma utilidade, não é? Além da escrita aí dos textos, de utilizar o espaçamento das linhas. A separação das sílabas é importante para poder identificarmos aí a sílaba tônica e identificarmos também quando uma palavra precisa do acento ou não. E onde esse acento estará localizado caso ela precise do acento. Pois é, agora é com você. A partir de tudo que a gente estudou, a partir de todas as orientações sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, você vai dar continuidade agora com a atividade que a sua própria professor preparou. Tá certo? E a gente se encontra aí num próximo momento, numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.